Olá, meus amores, meus lindináticos, o vídeo hoje vai ser um pouco diferente, tá? Hoje vai ser realzão pra vocês, no meio da minha bagunça, sem água, sem nada, e a gente vai tentar gravar aí o Cozinha e Fala, tá? Então, já começa o vídeo assim, eu vou tomar com meu café, meu cappuccino, sabe? Eu não consigo comer nada de manhã, a única coisa que eu tomo mesmo é um café. Quando eu tomo café, eu tomo meu cappuccino, já tem vídeo no canal do cappuccino como é que eu faço pra vocês aqui, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo. E é assim que eu começo o meu dia, tá? Com uma bela caneca de café. Aí, como eu acordo muito cedo, lá por umas 10 horas eu como uma fruta, ou eu faço uma vitamina de banana, é mexer, tá? Hoje vamos ter um Cozinha e Fala, né? E pra poder me sacanear mais ainda, estamos sem água. Então, vocês já estão vendo aí atrás de mim como é que tá as condições da minha pia, né? Cheia de prato sujo pra lavar. E ontem eu finalizei receita, né? Que, aliás, eu tenho que finalizar a receita hoje, eu tava preparando uma receita, que é vídeo pra vocês, e tá aqui os pratos todos sujos, porque a água foi embora e não voltou mais. Neste nível, nem de madrugada caiu. É vida real, meu amor. Vida de dona de casa, realmente, é isso aí. Não tem máscara, não tem nada, não tem maquiagem. Essa é a vida real. A gente não tem água, a gente tá sem água, final de semana sem água. Mas, a gente fica com os pratos todos sujos, acorda com a casa. Por mais que a gente arrume a casa, que eu não sei qual é este mistério. Ontem eu faxinei a casa toda. E depois que eu faxinei a casa toda, só ficou faltando eu lavar os pratos. Que eu consegui lavar os pratos de meio dia. E fui encerrar, fazer a sobremesa, né? Tudo sujei, batedeira, né? Mais vazio, tá aqui tudo pra lavar. E ficou faltando mesmo lavar essas coisinhas e lavar o banheiro. Só que aí faltou água. E a gente tá com... Está aqui. A minha sorte é que eu deixo tudo tratado na geladeira. Então, quando eu compro um peixe, um camarão, uma carne, uma galinha, eu trato tudo e deixo já tratadinha na geladeira. Pra quando eu for cozinhar, é só tirar e esperar descongelar. E o nosso Cozinha e Fala de hoje é uma moqueca de peixe com camarão, né? Que a gente aí vai bater um papo legal. Vou responder algumas perguntas das meninas. E ao longo do vídeo aí, vocês vão ver todo o preparo aí da nossa moquequinha, tá? Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. E se gostar, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, tá, meus amores? Deixa aqui embaixo o seu comentário. E se você não for inscrito no canal e caiu aqui de paraquedas, se inscreve e ativa essa bendita ceneta que é pro YouTube e avisa que tem vídeo ali toda semana. Então, vamos lá começar o nosso Cozinha e Fala. Vamos tomar café, meus amores. Tchau. 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 Bom, eu tentei improvisar aí, né? Pra vocês verem aqui a panela e me ver também. Então, vamos lá. Gente, eu gosto de começar assim, tá? Eu coloco azeite no fundo da panela, tá? E eu só coloco, particularmente, eu, minha rei, só coloco peixe pra cozinhar quando for hora. Tiver faltando meia hora pra almoçar, eu coloco ele pra cozinhar, porque eu não gosto de estar esquentando, porque pode esbagaçar, tá? Então, eu começo assim. Coloco um pouquinho de azeite no fundo da panela, um pouquinho de azeite doce. Aí, eu faço uma caminha com cebola, tá? das modelas. E eu, sinceramente, não sei como é que o pessoal consegue fazer muqueca sem azeite, com extrato, com corante. Pra mim, isso não é muqueca. Isso é ensopada. É a opinião minha, tá, gente? Eu vou tirar aqui o pástico filme, que é pra não deixar cheiro na geladeira. pegar um gafo. Meu peixinho aqui já tá temperado com aquela minha pasta que vocês já conhecem, que é com alho, cebola, coentro, hortelã. E dessa vez, eu coloquei sal, salecrim, coloquei também manjericão, pra dar um gosto a mais. Então, eu temperei com aquela pastinha, coloquei um pouco de sal, e pimenta cominho, tá? Cominho. E eu vou colocar o meu peixinho aqui, fazer uma arrumação nele. E eu coloco, quando eu faço muqueca de peixe com camarão, eu coloco cinco camarões por último, tá, gente? Eu vou despejar o meu camarão, tá? É um pouquinho de camarão, acho que aqui tem mais ou menos umas trezentas danas de camarão. Que foi um pouquinho que eu separei com... Eu separei, porque eu vou fazer o camarão do coco bambu, então eu separei um pouquinho, porque eu tô dando vontade de comer uma muquequinha, né? Agradar a mãe um pouquinho, porque eu fiz coisa aqui com o camarão e a mãe não pôde comer. O próprio tempero do peixe, tá vendo? Eu estou temperando o camarão, tá? E eu vou deixar esse camarão aqui reservado um pouquinho. Eu vou passar o papel filme nele. Acho que eu não vou nem botar pra cá. Eu vou passar o papel filme. Meu estresse diário com papel filme. Gente, eu coloquei um bolo enorme de plástico filme. Tá lá no quarto. Eu tô te falando acabar esses pequenininhos pra botar ele pra sala. Ai, minha vez. Desastrada ao extremo. Eu vou só comer mesmo por causa de mosca. Eu não sei o que tá tendo aqui em casa. E olha que eu limpo a casa com que boa. Todo dia. Todo dia eu olho pra casa. Limpo as coisas com que boa. Né? Que tá uma moscarada só. Tá publicado. Deixar meu camarãozinho aqui reservado. Né? E agora a gente vai colocar o resto da cebola no nosso peixe. Deixar ele quase pronto aqui pra na hora de de eu levar ao forno. Ao forno. Ligar o forno e ele já tá já montadinho. Como eu falei, se vocês gostarem de pimentão vocês podem colocar na sua muqueca. Eu não gosto. Se vocês gostarem de não quiser colocar em rodelas pode colocar em pedaços. Fica até ali de vocês, tá? Esse aqui geralmente é o tempero que a gente faz aqui na Bahia. E eu vou colocar o coentro porque coentro moqueca sem coentro não é moqueca. E o coentro dá um sabor dá um cheiro maravilhoso aí na nossa moqueca. Quem não gosta de coentro substitui por outra coisa, tá? Mas aqui na Bahia se vocês vinham aqui na Bahia chegar num restaurante e pedir uma moqueca e você não gosta de coentro avisa, tá? Eu trabalhei muito tempo com um gassonete e o povo se esquecia de avisar que não gosta de coentro. Vou lavar minha mão. Aí a comida veio cheia de coentro e tinha que voltar novamente pra poder porque a pessoa não gostava de coentro. Imagina aí. Leite de coco um ruim eu gosto eu tava atrás dessa frigideira pra quem me conhece e viu aí no último vídeo eu tava atrás dessa frigideira porque ela é funda então pra fazer assim uma receita rápida ela eu faço tudo nela a minha missão de comprar ela era essa só que eu vou ter que providenciar uma tampa pra essa frigideira porque a tampa maior que eu tenho é esta daqui e ela não fecha toda pois é né então ela é igual a eu não tem tampa tá difícil de achar tampa pra nossa panela não coloca água em moqueca porque o próprio peixe já vai soltar a própria água dele tá cozinhar o peixe em fogo baixo eu tô colocando aqui mais ou menos é essa garrafa aqui tem 500 ml de leite de coco minha mãe deixou mais ou menos umas 150 ml pra mim porque eu esqueci de comprar leite de coco ainda bem que ela tinha a pessoa quer fazer moqueca e não ter leite de coco em casa é a Lilian Reis e gente eu vou botar aqui o azeite a gosto tá vou deixar aqui o azeitinho bonitinho a gosto mesmo vou deixar um pouquinho de azeite pra na hora que for coisar o camarão o camarão é por último porque se eu cozinhar ele junto com o peixe ele vai ficar meio emborrachado então eu vou deixar o meu peixinho aqui nesse temperinho e na hora que eu for cozinhar eu vou ligar ele tá esse camarão ele vai pra geladeira por enquanto não vai ficar aqui e como eu tava falando eu sou um pouco esquecida das coisas aí as vezes eu começo a fazer uma receita eu tenho que separar tudo direitinho olhar 3, 4 vezes porque as vezes eu acabo esquecendo uma coisa ou outra eu fui no mercado ontem deu a ideia de comprar o peixe pra fazer pra minha mãe e eu me esqueci que eu tinha que comprar coentro tinha que comprar tomate aí ainda bem que minha mãe ainda tinha coentro em casa e tomate né então eu sou pouco esquecida e gente você tentar fazer as coisas dentro de casa sem água é a pior coisa que existe tá porque toda hora eu tenho que estar enchendo o balde pra poder pegar a água aí eu tive que parar o vídeo pra lavar o fogão lá fora pegar a água e agora eu vou lavar a panela de pressão que eu pensei que tava lá limpa mas tá suja né então é um pouco complicado um pouquinho e eu agora vou fazer o que? vou colocar o arroz no fogo ixi eu tenho que ver se também tem azeite porque eu vou fazer uma farofinha de gendê vou colocar agora o arroz no fogo tá passar uma vassoura rápida na cozinha e a gente volta pra conversar mais um pouquinho e vamos começar aqui a acender os fogos né pra poder fazer a nossa comida eu desliguei o acendedor automático do do fogão porque tava dando choque então bota logo pra cozinhar já liguei a moqueca porque tava dando choque aí eu acabei de ligar no acendedor automático do fogão só por causa disso eu vou colocar azeite aqui na panela porque eu já vou começar a fazer o camarão vou ter que botar esse azeite em banho-maria vou botar um pouquinho de azeite em vender eu vou lá alocar de manhã ver se manhã tem azeite poder fazer a farofa vou colocar azeite também doce porque aí eu já vou dar uma selada no camarão pra quando o peixe estiver quase estiver cozido eu jogar o camarão liga meu filho jogar o camarão né aí eu deixo ferver por mais uns dois minutinhos e desligo o fogo então tá aqui eu não mexo tá ele fica assim não coloco água nem nada de vez em quando eu venho dou uma chacoalhada na panela e pronto mas nossa moqueca tá aqui eu vou tampar essa tampa é pequena pra essa canela pegar meu camarãozinho e a Rita perguntou quando ele vai ter live só quando a minha webcam chegar eu vou fazer a live live pra vocês tá e conta bem eu consertar minha internet a o Renan como tá o seu coração está namorando e o que tá te deixando tão feliz ultimamente meu coração tá bem graças a Deus vou botar aqui o coraçãozinho tá bem muito bem obrigado por sinal e não eu não tô namorando ainda não tenho nada certo ainda mas eu conheci uma pessoa e estamos conversando estamos nos entendendo a distância né quem sabe e porque eu estou tão feliz ultimamente porque as coisas estão dando super certo na minha vida né as coisas estão fluindo bem eu tô conseguindo realizar os meus projetos eu tô conseguindo me organizar eu tô conseguindo ajeitar minha casinha meu filho tá comigo então tô com saúde minha família tá com saúde então é por isso que eu tô tão feliz ultimamente tá acho que quando a gente começa a realizar os nossos sonhos começa a realizar os nossos projetos a gente começa a ficar feliz né porque era um sonho eu ajeitar minha cozinha deixar minha cozinha do meu jeito só lutar totalmente do meu jeito porque é uma cozinha pequena mas tá do jeito que eu gostei eu tô conseguindo comprar minhas coisas então isso aqui me deixa feliz e meu coração tá bem sempre esteve eu sou uma pessoa que eu não me apego muito a detalhes eu não fico sofrendo por causa de relacionamento que acabou não eu simplesmente sigo em frente né tô conhecendo uma pessoa tô gostando de conversar com ela a gente conversa quase o dia todo no WhatsApp né e quem sabe aí se der certo a gente inicia um relacionamento se não der a gente segue em frente bom eu vou deixar dar uma seladinha mais ainda tá vendo que muda de cor rápido e o cheiro gente fica maravilhoso e a outra pergunta foi do Júnior Basto você trabalha com o que? ou só o YouTube ele mantém? gente quem me conhece quem me acompanha desde o começo sabe que eu faço extra fazia extra como gassonete né e eu trabalho com pintura pintura residencial e tomo curso de cabeladeiro porque eu quero abrir o meu salão é o YouTube me mantém? sim graças a Deus de mais ou menos uns dois anos pra cá eu posso eu consigo pagar minhas contas ficar tranquila é com o dinheiro do YouTuber tá mas eu gosto de trabalhar eu gosto não gosto de ficar em casa parada só esperando o YouTuber porque o YouTube é uma relação de amor e ódio tem hora que dá certo tem hora que não dá deixa eu mudar a câmera pra mim o YouTube é aquela relação de amor e ódio porque tem dias que o o seu canal ele tá correndo bem os gães tão aumentando mas tem mês amor que você vê os seus gães totalmente despencar mas de uns dois anos pra cá eu tô conseguindo me manter tô conseguindo pagar minhas contas ficar com dinheiro reservado tô recebendo um às vezes eu recebo um salário às vezes eu consigo tirar mais que um salário isso depende muito da boa maré dos meses do YouTuber tem mês que você consegue tirar uma quantia boa tem mês que você consegue tirar só o suficiente pra pagar as contas meu camarão aqui já tá no ponto eu vou desligar pra não ficar borrachudo pra quando nossa moqueca estiver quase pronta eu jogar ele lá dentro então eu consigo isso me manter mas eu quero montar um salão então eu preciso trabalhar fora então eu trabalho com pintura residencial tá é vindo de gassonete não tô fazendo mais por causa da pandemia então não tem como mais fazer eventos como gassonete e quando rola assim alguma pintura pra ir eu vou fazer porque já é um dinheirinho que eu pego já guardo pra futuramente eu fazer aquilo que eu quero então além do YouTuber eu tenho uma outra renda que é o meu trabalho autônomo né aí pra poder a gente conseguir elaborar as coisas eu geralmente não fico parada tá não fico mesmo antes do YouTuber começar a me dar um salário a eu conseguir pagar minhas contas eu vendia sorvete em casa gente então eu vendia sorvete em casa que era que me ajudava a pagar as contas ao contrário que o povo pensa de mim que eu fico nas costas da minha mãe realmente não sabe como é minha vida como é o meu dia a dia então eu nunca fui de negar trabalho né a toa que eu trabalho com uma coisa que nenhuma mulher quer trabalhar com pintura ninguém quer se sujar de tinta ninguém quer se melar de poeira então eu não fico parada desde quando eu comecei eu botei na minha cabeça que minha mãe não ia ficar me dando as coisas o tempo todo desde adolescente eu sempre corria atrás do meu tá então eu vendia sorvete aqui agora esses tempos que eu parei de vender sorvete mas eu penso em voltar eu vendia cerveja tá eu ia lá no bar comprava cerveja pra vender em casa e o engraçado era eu morava no último andar então eu descia cerveja pela cordinha botava na sacola o pessoal me gritava eu vendia cerveja então sempre corria atrás nunca quis esperar por ninguém a junta da minha mãe é bem-vinda sim sempre foi bem-vinda mas eu nunca fui de esperar principalmente por homem nenhum tá nunca fui depender de homem nenhum pra ter minhas coisas pra poder comprar um creme de cabelo pra poder comprar um batom pra poder comprar uma maquiagem não eu sempre corri atrás do meu porque eu nunca gostei que ninguém jogasse nada na minha cara a única pessoa que eu admito em gulo seco jogar as coisas na minha cara é minha mãe o resto eu não admito então pra não passar por essa situação de ter alguém jogando tudo que faz por você na sua cara eu preciso ser eu prefiro ser independente eu prefiro correr atrás do meu é bem isso gente o cheiro tá maravilhoso maravilhoso mesmo eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço eu não mexo a muqueca eu simplesmente sacudo a frigideira não mexo porque senão você vai misturar tempero com tudo e não é isso que a gente quer então essa muquequinha aqui ah uma coisa também que me perguntaram eu faço assim ó gente tá vendo tá podendo não grudar no fundo outra coisa também que me perguntaram é o camarão que já tá pronto nessa panela aqui mesmo vou fazer minha farofa quando eu tirar o camarão outra coisa também que me perguntaram é por que que eu tô narrando os vídeos gente é um milagre eu tá podendo conversar com vocês em pleno sábado tem uma oficina perto de minha casa então é muito barulho é carro do ovo é isso é aquilo outro e tá ficando um pouco complicado aí pra gente tá gravando um vídeo então por isso que a maioria dos vídeos tá sendo narrado eu só consigo fazer culinária sem narrar quando eu faço de noite tá ou de manhã cedo mas durante o dia não tem como até mesmo pra editar o vídeo eu tenho que editar o vídeo de manhã 5 horas da manhã vocês tão vendo a zoada de serra é a oficina tá então tá meio complicado muito complicado isso aí tá eu vou tampar aqui e quando estiver quase pronta aí a gente vocês vão ver aí como é que eu faço pra poder jogar o camarão e eu já quero almoçar não tomei café só tomei aquele golinho que vocês viram aí não tomei no outro vídeo não comi mais nada e eu estou morrendo de fome moquequinha quase pronta ela começou a secar eu não vou deixar secar totalmente esse caldo não porque eu tô pensando em fazer um pirão eu vou despejar todo o meu camarão aqui que eu já comi a metade ficou pra tirar gosto então eu vou colocar meu camarão aqui e vou deixar esse camarão aqui ferver com a moqueca mais ou menos uns deixa eu ver uns dois minutinhos e já vou fazer a farofa eu vou usar a própria frigideira que eu selei o camarão pra fazer a farofinha de dendê e tô pensando somente fazer um purê arrozinho ai quase pronto né então cadê a tampa eu vou tampar aqui deixar cozinhando um pouquinho aí vamos lá fazer a nossa farofinha né não tem ainda vou fazer aqui o fogo e eu vou colocar um pouquinho de manteiga deixando cair a tampa porque eu sou dessa vou colocar um fiozinho de azeite e eu vou primeiro refogar a nossa cebola tá pra essa manteiga aqui derreter o bom é que a nossa farofa vai ficar com gostinho de de camarão tem gente que não gosta do raspa raspa da panela mas o melhor som que eu acho é justamente o som da cozinha um raspa raspa de panela um bate bate de prato gente eu amo cozinhar amo cozinhar sou apaixonada por cozinhar vou falar só que não tem segredo tá eu vou deixar refogar aqui a cebola dar uma fritada na cebola e aqui eu já coloco já o nosso azeite de dendê tem gente que faz isso aqui diretamente com azeite não bota manteiga nem nada vou colocar um pouquinho de azeite colocar mais não gente se vocês quiserem colocar alho triturado pode tá porque eu geralmente não gosto farofa com alho olha o cheiro que sobe do dendê vou deixar minha cebolinha aqui fritar e já volto cebolinha já fritinha e agora é só despejar a farinha eu vou colocando assim aos poucos se precisar eu coloco mais só depois que eu misturar toda a farinha e ver que não tá aquela farofa oleosa é que eu coloco sal e fico mexendo por aproximadamente uns 3 minutinhos pra ela ficar bem crocante e aí Se inscreva no canal 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 Delícia De moqueca de peixe com camarão Tchau!